José de Freitas é cidade importante na região de Teresina. Com 40 mil habitantes, o município é beneficiado com investimento da Federação do Comércio do Piauí, um complexo do SENAC e do SESC. A obra está em fase adiantada de execução. 1.800 metros quadrados de área construída. A unidade operacional do SENAC em José de Freitas terá 10 salas de aula, auditórios, laboratórios. Será um moderno centro de formação profissional. O ex-senador Freitas Neto visitou a obra e destacou a importância do investimento do sistema Fé Comércio no município de José de Freitas. É, sobretudo, um grande investimento na área social. Aqui vai funcionar uma escola do SENAC, que vai formar a mão de obra, especializar, treinar, aperfeiçoar a mão de obra, que vai ser muito bom para os trabalhadores, vai ser muito bom para a juventude José de Freitas. E vai funcionar também uma escola do SESC. Essa aqui é a do SENAC. Tem mais de 50% da obra pronta, está seguindo em ritmo acelerado. E logo aqui ao lado vai ser a do SESC, que também está ultimando o projeto para licitar. Na realidade vai ser o complexo SESC-SENAC, tudo da Fé Comércio. E a escola do SESC vai ser ensino infantil, ensino fundamental, parte cultural, parte cultural, em vários setores de cultura e artes cênicas, em vários setores desta área, parte de assistência médico-odontológica. Enfim, vai ser um complexo que vai prestar uns serviços relevantíssimos para a população José de Freitas. No complexo, a unidade do SESC será ao lado do SENAC. No projeto, uma piscina e um ginásio de esportes. Educação profissional, lazer, cultura, esporte, tudo integrado em José de Freitas. Pela dimensão do investimento, o complexo SESC-SENAC no município de José de Freitas, quando estiver funcionando em 2017, será referência regional em cursos profissionalizantes e iniciação escolar, além, é claro, da cultura, do esporte, do entretenimento. Empregar muita gente em todos os setores para poder manter e fazer funcionar essa fabulosa estrutura. Pela dimensão da obra, é possível que ela também possa ser referência para a região, em termos de formação de mão de obra e oferecer vagas de ensino básico e lazer, entretenimento, cultura? Sim, inclusive, aliás, me disse o Valdeci, na última visita que fez aqui, que a população de José de Freitas só não justificaria uma obra deste porte. Mas ele levou em consideração exatamente que José de Freitas hoje também está próximo de outras cidades e que vai servir, não apenas para cá, mas pode servir também a pessoas que se interessarem desses outros municípios. Isso é que vai, realmente, que vai sediar e foi assim que, inclusive, que ele justificou para fazer uma obra desta magnitude no município de José de Freitas. O presidente do sistema Fé Comércio do Piauí justifica a construção das unidades do SESC e do SENAC em José de Freitas. Nós recebemos muitos alunos de José de Freitas aqui em Teresina e tinha uma demanda muito grande, a sociedade pedindo, embora se trate de um município pequeno, digamos assim, que não suportasse ainda uma unidade de peso, como é a unidade do SENAC que nós estamos construindo e também a unidade do SESC, nós optamos por construir essas duas unidades na cidade de José de Freitas porque a José de Freitas hoje é uma cidade polo. Ela pega ali diversos municípios, povoados, então aquilo ali vai facilitar a vida das pessoas que precisam de uma formação profissional e de uma assistência social. Então, nós estamos inaugurando agora, em janeiro, a unidade do SENAC e lá para frente, no final do ano, no meio do ano de 2017, vamos inaugurar a unidade do SESC. São unidades modernas, como sempre nós fazemos, unidades que é fácil de conservação e com mobília adequada, mobília moderna, instalações também eletrônicas modernas. Então, a gente espera que a sociedade desses municípios ali, daquela região, seja atendida porque o nosso objetivo é atender todo o Piauí. Se nós não pudermos colocar uma unidade em cada cidade, nós vamos colocar pelo menos uma unidade do SESC, que eu estou do SENAC, em cada cidade polo, para que possa atender aquela região. O presidente também destaca investimentos em outras regiões do Estado. Nós estamos iniciando agora uma obra em Parnaíba, no caminho da praia, ali, entre Parnaíba e Luiz Corrêa, que vai ser um complexo. É um prédio do SENAC e um prédio da Federação do Comércio. Já nos preparando para inaugurar Picos, uma unidade do SESC em Picos, estamos nos preparando para inaugurar um centro cultural em Floriano, que também está em fase adiantada, e outras obras para iniciar, como uma escola em Floriano, uma porção de obras que depois a gente vai anunciar quando tiver já licitada.